Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida da deputada recém-eleita Janaína Pascoal do PSL. Com 2 milhões e mais 60 mil 786 votos na eleição de 7 de outubro, é a deputada estadual mais bem votada da história deste parlamento em 183 anos. Educação e segurança pública são temas que pretende debater com mais vigor. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Alesp. Eu te agradeço o convite que muito me honrou, uma oportunidade de agradecer a população pela confiança, pelos inúmeros votos sem precedentes e dizer que eu reitero aqui o compromisso de trabalhar muito para honrar cada um desses votos e também as pessoas que votaram nos colegas, vou trabalhar por elas também. Essa montanha de votos, mais de 2 milhões de votos, era de alguma maneira esperada? Porque muito menos, com uma fração disso, a senhora teria uma cadeira nesta casa. Sim, tem colegas que foram eleitos com 24 mil votos, inclusive na minha bancada. Então, realmente, é algo bastante significativo. Ah, posso dizer que sim, surpreendente, eu não contava com isso, mas fico muito feliz com essa votação. Entendo que essa votação me confere uma legitimidade muito grande, um respaldo popular. Como eu sou uma pessoa muito mística, eu acredito que talvez haja coisas muito grandes para serem feitas e talvez... Missões? Eu precisarei aí desse respaldo popular para poder fazer o que precisa ser feito, entendeu? Porque na medida em que um colega é eleito com 24 mil votos, eu fico pensando, né? Para que eu preciso de 2 milhões, 60 mil? Então, assim, algum motivo tem, porque nada é por acaso, né? Pois é, nada é por acaso. Aliás, eu vou provocar, deputada, aqui. Neste livro, A Lógica do Cisne Negro, eu vou mostrar a capa, o autor Nassim Nicolas Taleb, um livro bastante recente, ele fala que o evento de um cisne negro, um evento com três características elementares, deputada. Ele é imprevisível, ocasiona resultados impactantes e após a sua ocorrência inventamos um meio de torná-lo menos aleatório e mais explicável. A senhora é capaz de explicar como é que tanta gente colocou o seu número na urna e fez a escolha? Como foi o desafio de enfrentar, por exemplo, as redes sociais? É uma campanha curta, né? 45 dias, ou seja... É uma sensação, porque assim, eu visitei muitas cidades e eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, eu fui às praças, eu fui às grandes avenidas, eu fui aos terminais rodoviários, entendeu? Sentei, conversei com as pessoas. O que eu ouvi das pessoas? Olha, doutora, muito obrigada pelo trabalho que a senhora fez por nós no processo de impeachment. Eu ouvi isso de homens, de mulheres, de idosos, de jovens, de pessoas muito ricas, de pessoas muito simples. Eu lembro de um gari gravando um vídeo pra mim, espontaneamente, agradecendo. Amigos que colocaram lá o meu adesivo no carro, iam abastecer. O frentista dizia, eu vou votar nessa mulher, entendeu? Pelo trabalho dela no impeachment. Por incrível que pareça, pessoas me pararam, dizendo que não concordaram com o processo de impeachment, mas me acharam tão corajosa e entendiam que deviam votar em mim para que eu as representasse no parlamento. Então, assim, eu vejo esses dois milhões de votos, do ponto de vista agora não místico, porém racional, como um resultado direto do meu trabalho no processo de impeachment. Houve um outro fator, que eu confesso que este me surpreendeu mais, que as pessoas verbalizaram nas minhas visitas, que foi a minha participação naquela audiência pública na DPF, no Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que eu não imaginava que a questão do aborto, dessa minha, vamos dizer assim, essa minha participação contra a legalização do aborto, ou pela manutenção da legislação atual, ou pela defesa da vida, que tivesse, assim, um respaldo tão grande da população brasileira. A gente fala, às vezes, assim, a população é majoritariamente contrária à legalização do aborto. Mas eu tive essa percepção, visitando as cidades. Porque, às vezes, aconteceu assim, eu lembro de um rapaz de uns 19 anos, que veio falar comigo, falou, olha, eu queria agradecer a senhora. Eu já estava acostumada aos agradecimentos pelo processo de impeachment. Imaginei, ele falou assim, não, não é pelo impeachment, não, porque eu nem era a favor. É pela senhora ter ido lá no Supremo defender a vida. Tomei um choque, né? Um menino de 19 anos. Então, assim, eu vejo assim, se eu tivesse que computar em termos de proporção, 90% desses votos tem a ver com o processo de impeachment. Mas há uma parte relacionada à minha participação na DPF e há uma parte relacionada ao meu perfil, que é um perfil tolerante, né? É um perfil que convive bem com as pessoas que pensam diferente. Com o contrário, com o contraditório, exatamente. Então, assim, muita gente falou para mim, olha, eu não gosto desse partido, eu não vou votar no seu candidato, mas eu vou votar em você, porque você, na convenção do PSL, por exemplo, teve uma palavra de conciliação, você chamou atenção para que nós não tenhamos um país de radicalismos. Então, assim, eu estou te relatando o que eu ouvi, entendeu? E eu ouvi, e teve gente que depois da eleição falou, eu não sabia que você era candidato e soubesse que eu tinha votado em você. Então, assim, eu acho que são vários fatores, né? Então, assim, existe também uma racionalidade nessa quantidade de votos. Agora, a racionalidade está para trás, né? Quando eu olho para trás. E o místico está para frente. Entendeu? Eu acredito que a racionalidade sozinha não explica tanto voto. A votação a gente pode colocar também no domínio do cisne negro, que não é só surpreendente, mas ele é um fator que, a partir dali, vai mudar completamente a maneira, a lógica da gente olhar as eleições, inclusive. Porque, geralmente, se busca a escolha racional, o melhor candidato, o melhor partido, né? O distrital, que é uma coisa também que muita gente fala para o barateamento das eleições. A senhora teve voto no Estado inteiro? No Estado inteiro. Até é interessante, porque os jornalistas das várias cidades ligam e falam assim, olha, a senhora foi a primeira colocada aqui na nossa cidade. O que a senhora vai fazer por nós? Aí, eu sempre respondo que eu falo a verdade. Eu falo assim, olha, o problema é o seguinte, eu fui a primeira, ou a segunda, ou a terceira, em praticamente todas as cidades do Estado. Então, eu estou obrigada a fazer por todas. Então, todos os meus movimentos serão com o objetivo de melhorar a vida de todos. Então, é um fato aí, é um fenômeno, vamos dizer assim, intrigante, porque também essa votação, ela é maior, inclusive, quando comparada com os parlamentares federais. Exatamente. Surpreendente. Olha, a senhora ganhou até de candidato à presidência da República. Sim, então, é um fenômeno, entendeu? Eu acho que é importante eu ter esse fenômeno presente, não para, vamos dizer assim, me envaidecer, ou achar que com isso isso significa alguma coisa, no sentido de eu ser melhor que os outros, porque eu não acredito muito que ninguém é melhor que ninguém. porém, eu entendo que eu tenho que ter essa votação presente para me encorajar. Para dar, é a responsabilidade do mandato. Para me dar respaldo, para me dar força mesmo. Eu acredito que haverá muitos momentos em que eu precisarei lembrar desse apoio popular, entendeu? Até para eu, efetivamente, comprar as brigas que precisam ser compradas, sair daquelas que não são necessárias. estou com a mesma roupa aí. Agora, deputado, a senhora falou da questão do impeachment. Num país que se diz muito, como até o jargão, que não tem memória, as pessoas lembrarem do seu papel, aliás, era importante até dizer como é que começou. Eu vi aqui nas pesquisas que a nossa produção levantou que foi um jantar no círculo italiano. Isso é verdade ou não? O nosso povo, ele é muito inteligente. é um povo sensível, é um povo que quer que o país funcione da maneira correta. Essa coisa de dizer que o nosso povo não tem memória, eu acho injusta. Eu acho que o nosso povo tem memória, sim. Só que está muito acostumado a ser traído, entendeu? Então, assim, na medida em que você acredita, investe, né? Investe no sentido de investir confiança, e você é traído, então você acaba tendo aquele sentimento ah, é assim mesmo, não adianta, não adianta querer mudar. A bancada do PSL é que veio. É, a bancada, não adianta querer fazer diferente, você entendeu? Então, eu acho que é um povo carente de alguém que efetivamente fale por ele, que brigue por ele. Aí fica mais fácil entender esse fenômeno também aqui, não é? É, eu veja bem, eu acredito que as pessoas estão carentes de transparência, das pessoas dizerem mesmo o que pensam, o que sentem, como sentem, o que querem, independentemente de você concordar ou não. Sim. É, e a gente tem que ter isso muito presente. Na medida do possível, é claro, porque eu tenho que respeitar o espaço dos colegas, né? Tanto os colegas que foram eleitos aqui, na estadual, ou nos outros vários estados, como os colegas que foram eleitos no âmbito federal. Federal. Cada um tem sua história, tem suas expectativas, então eu tenho que respeitar o espaço deles. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo, olha, cuidado, porque esta eleição é diferente das anteriores. Esta eleição, ela tem uma importância, ela traz uma responsabilidade. Nós não temos direito de errar. Sim. Né? Nós não temos direito de fazer as coisas que foram feitas. E eu não sei até que ponto isso está tão claro para todo mundo, entendeu? Sim, sim. Da responsabilidade do eleitor também, na hora de fazer as suas escolhas. Porque houve uma mudança muito grande aqui nessa casa, 55% de renovação. Nunca houve na história. Então, assim, veja, não pode, não pode acontecer coisa do tipo, ah, contratar assessores para fazer campanha e não para trabalhar, entendeu? Efetivamente. Efetivamente. Contratar assessores com salários muito elevados para a qualificação destes assessores e pedir o dinheiro de volta. Ah, mas sempre foi assim. Estou falando genericamente, não especificamente aqui. Sim, sim. Não pode mais. O que sempre foi, não mais será. Então, assim, é muito importante que essas coisas sejam repetidas e repetidas e repetidas para que aqueles que foram escolhidos com este discurso tenham presente que é necessário concretizar o discurso. Entende? Sim, perfeitamente. Porque é muita expectativa que foi depositada nessas pessoas. Sim. É muita esperança. E quando você tem um povo machucado, se ele é novamente traído, as consequências podem ser muito piores. Muito drásticas. Muito piores. Agora, como é lidar com usos e costumes? Eu vou até provocar mais uma vez a deputada eleita Janaína Pascual, porque essa casa tem 183 anos. É de 2 de fevereiro de 1835. A senhora está na Universidade de São Paulo, que tem mais de 80 anos, mas a faculdade de Direito é de 11 de agosto de 1827. Sim. É tão contemporânea quanto a Assembleia Legislativa que vem lá do Império. Sim. Como é lidar com essa tradição, com o peso? Então, eu sou uma pessoa difícil de adjetivar. porque, ao mesmo tempo que eu sou extremamente respeitosa para contradições, hierarquia, história, eu não me considero uma revolucionária no sentido de desmerecer a importância da experiência. Eu acho importante conhecer os protocolos, conhecer a liturgia dos cargos, entendeu? Eu acho importante reconhecer que um parlamentar que tem, vamos dizer assim, 20 anos de experiência, tem 20 anos de experiência. Entende? Me preocupa muito essa coisa, ah, não, quem é você? Eu estou chegando, eu sou melhor? Não. Vamos ouvir quem está, vamos entender a dinâmica. Isso é uma coisa. outra coisa é ficar submissa a alguém em virtude desta importância histórica. Compreende? Sim, perfeito. Então, é muito difícil lidar com um perfil como esse, de alguém que está disposto a lutar, se necessário, para fazer as inovações que são precisas, devidas, e, ao mesmo tempo, respeitar o histórico, a hierarquia, a experiência. É um perfil estranho. Então, tem muita gente que fala assim, ah, mas você é muito formal. Você trata por vossa excelência, você toma cuidados. Talvez seja também em virtude do Largo São Francisco ou do dia a dia forense. Claro. Você precisa fazer uma sustentação oral, você tem que tratar os ministros, os desembargadores, o magistrado, numa audiência por vossa excelência. Então, isso é algo que é meio que inerente à minha própria vida. mas também capaz de subverter, vamos dizer, a ordem quando é necessário, entendeu? E aí fala assim, mas espera aí, como é que pode isso? Você respeita a hierarquia ou não respeita a hierarquia? Respeita, desde que a ordem seja manifestamente legal. Se a ordem for ilegal, a gente vai derrubar quem está em cima. Entende? Então, é difícil de você lidar com uma pessoa assim. Eu reconheço isso. muito desse meu perfil tornou a minha vida muito difícil na Universidade de São Paulo, dentro do Largo São Francisco. Das posições? Sim. Se as pessoas forem honestas, se amanhã você chamar determinadas pessoas que conviveram comigo lá e convivem ainda, porque eu vou me afastar só no dia 18 de dezembro, que é a data da diplomação, se as pessoas forem justas no seu relato, elas vão dizer que eu jamais cheguei atrasada para dar uma aula, jamais faltei, jamais deixei de atender um aluno, jamais fui indelicada com o superior hierárquico, desrespeitei o superior hierárquico, jamais. Deixei de cumprir uma ordem. Agora, também nunca deixei de manifestar os meus posicionamentos, nunca deixei em eventos abertos de enfrentar pessoas que estavam acima de mim, pessoas das quais a minha, vamos dizer assim, a minha ascensão na carreira dependeria, jamais deixei de dizer que elas estavam erradas nas suas considerações, nas suas posições, ou pelo menos que não estavam levando para os alunos todas as posições possíveis, entendeu? Sim. Então, assim, é um tipo difícil, né? De, de, ao mesmo tempo... Mas não é um momento também que acomoda esse caldo de extremismo, será que não? Não, não, isso aí sou eu. Ah, é? Entendeu? Isso aí sou eu desde sempre, entendeu? E, e, é difícil, é difícil para eu, né, viver no ambiente, é difícil para as pessoas conviverem comigo, porque eu sou extremamente educada, extremamente gentil, extremamente, e não é falsidade, eu sou, mas muito dura nas posições, entendeu? E aí as pessoas ficam sem entender, ah, mas ela é boazinha, ou ela é ruim? Entende? E como é encarar as resistências? Eu vi em algumas entrevistas falando da questão da educação, alguns temas colocados, por exemplo, na universidade, eu vi uma entrevista sua falando que há muita esquerda e tal, como fazer conviver os contrários? E essa casa de leis tem que ser assim. Você tem que permitir que as pessoas se manifestem, você tem que prestigiar que as pessoas se preparem para que as suas manifestações sejam fundamentadas. Porque também não adianta nada ficar gritando isso, se não tem um preparo para mostrar por que desse posicionamento, entendeu? Então, eu acho assim, quanto mais liberdade no sentido de manifestação do pensamento, dos posicionamentos, das ideias, melhor para todos. nós vivemos num país plural. Nesse final de semana, eu participei de um evento na Avenida Paulista a favor da vida, pela proteção da vida. E aí, eu tive a oportunidade de usar a palavra e falei que, infelizmente, o aborto vem sendo visto como método contraceptivo, como primeira alternativa, quando nós temos tantos métodos para prevenir a gravidez, sobretudo na juventude, a gravidez traz uma série de consequências. E é o que falei, que eu achava muito estranho que quando eu era jovem, todas as campanhas eram em cima do preservativo. Use preservativo, você não vai engravidar, não vai pegar uma doença sexualmente transmissível, não vai contrair HIV. E essas campanhas acabaram. Só no carnaval. Não, no carnaval também. No carnaval, fala muito de pílula do dia seguinte, fala muito de kit retroviral, do retroviral, ou seja, já não se trabalha mais com a importância do preservativo. Neste momento, havia um grupo que começou a pular e gritar castidade. Então, assim, eu acho, não posso afirmar, mas tenho a sensação que o grupo se incomodou de num evento onde havia, inclusive, vários religiosos, eu pegar a palavra e falar de preservativo. E quando o grupo se manifestou, eu falei, olha, a castidade é uma escolha absolutamente legítima num país plural. Mas se nós temos um país plural, nós não podemos impor que as outras pessoas escolham, como método contraceptivo, como maneira de não contraírem doenças, a castidade. Então, nós respeitamos aqueles que escolhem a castidade e respeitamos também aqueles que não escolhem a castidade e precisamos divulgar os métodos para este todo. Está compreendendo? É claro, aumenta esse poder de escolha. é o tipo de pessoa, eu, eu acho assim, que acaba desagradando em todos os ambientes, porque eu sou muito, assim, da coluna do meio, né? Da ponderação e as pessoas estão muito acostumadas com os discursos em pacotes. Sim. Você tem que concordar com tudo, é muito comum. Principalmente os extremos, mas, deputado, o tempo urge, precisamos falar de segurança pública e de educação. Pois não. Vamos lá. Sobre segurança pública, parece que é uma matéria colocada muito fortemente nessa eleição. As pessoas querem uma ação mais enérgica de Estado. Deixa eu ver isso também. Eu acho que uma ação mais eficaz, não uma ação necessariamente mais enérgica. Então, por exemplo, essas frases dos dois governadores eleitos em São Paulo e no Rio de Janeiro são completamente equivocadas. O Rio falou em abate. No caso do governador do Rio, por ser um homem do direito, porque o governador Doria não é um homem do direito, ele é um homem da área de marketing, de publicidade e talvez no âmbito do marketing, falar em matar, em... Abater. É. Até seja admissível. para uma pessoa com formação jurídica é inadmissível. Então, é diferente você, como homem público, mulher pública, o termo mulher pública é esquisito, né? É. É. A pessoa de vida pública, você dizer o seguinte, olha, alguém que está com um fuzil representa perigo, né? então não dá para o policial esperar que esta pessoa atire. Sim. Isto é uma coisa. Outra coisa. Outra coisa é dizer, nós vamos atirar na cabecinha, nós vamos enterrar de cabeça para baixo, nós vamos... Porque esse líder tem que entender que ele está aqui. E existem homens e mulheres na ponta. E a frase que esse líder fala, ela repercute e quando chega lá na ponta, ela chega de uma maneira muito maior. Explosiva às vezes. Então, assim, é importante que fique claro que o que o povo quer, o que nós queremos é uma segurança pública eficaz, efetiva, real. Sim. E não necessariamente mais dura, porque a palavra dura, a palavra pode, pode de alguma maneira, corroborar essas frases que são frases absolutamente equivocadas. Sim. E a questão da educação, que falar de recuperar... Mas ainda no âmbito da segurança pública, eu acho importantíssimo nós trabalharmos para melhorar a questão das perícias. eu venho falando nisso desde a minha campanha. Sim. Inclusive, tem quadros, está faltando quadros no IC, já tem gente concursada para tomar posse. Eu vi numa entrevista pedindo, conclamando, está na rede social, chamar a polícia militar, inclusive, já prestaram concurso público, foram aprovados e não foram chamados até hoje. Sim, entendeu? Então, assim, nós temos que completar esses quadros, temos que especializar esses quadros. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a primeira fala do futuro ministro Sérgio Moro, que vem ao encontro, ou seja, coincide com uma das minhas propostas de campanha, que é fortalecer o banco de perfil genético. Sim. Porque a gente, identificando geneticamente o agressor, pode evitar novos homicídios e, sobretudo, novos estupros. E não existe nó tecnológico, porque já está aí, já está colocado. É, tem lei, só é difícil, tem a lei. Tem o know-how, tem o know-how, já existe o banco, só que ele é de pequena proporção. Sim. O que não tem é a cultura desse tema e tem uma resistência, porque há alguns estudiosos que insistem em falar que isso é coisa do nazismo. Isso não tem nada a ver com o nazismo, até porque quando nós identificamos o verdadeiro autor de um crime, nós esculpamos o inocente que está imputado indevidamente. Sim. Então, também é interessante para a defesa, vamos dizer assim, melhorar essas técnicas de investigação. Entendeu? Sim. Com relação à educação. Só temos dois minutos para encerrar, está vendo? Eu sei que é pouco. Eu acho que a gente precisa tornar a educação um pouco mais informativa. Nós estamos com uma educação muito pasteurizada. Todo mundo quer formar bons cidadãos. Todos nós queremos formar bons cidadãos, mas isso tem que ser um efeito secundário. No primeiro plano, a criança tem que aprender geografia, história, português. Tem que aprender matemática. Matemática faz milagres. Hoje o Brasil já está uma referência na matemática, mas ainda o número de crianças alcançadas é muito pequeno. Crianças alcançadas é muito pequeno esse número. E nós precisamos investir nisso. numa educação um pouco mais informativa, que foi vista com muito maus olhos nos últimos tempos. Infelizmente, no governo PT, houve até cartilhas dizendo, olha, falar português corretamente não é importante. Desculpa, nós não vamos desmerecer as pessoas que não falam corretamente, mas nós não podemos ter como princípio que ensinar o português é algo elitista. Que ensinar a matemática é algo desnecessário. Entende? Então nós precisaremos mudar a cultura estabelecida nos últimos vinte e poucos anos. É o afã de incluir, não é? Universalização, toda a educação não pode representar. Vamos universalizar, mas vamos ensinar. Entendeu? Não dá para você desistir do papel primeiro da escola, que é passar informação. Entendeu? Então o primeiro ponto é esse. Tem quantos segundos? Temos um minuto aí, mas a gente pode falar sobre... Eu acho importante nós começarmos a identificar crianças que têm muita facilidade. As minhas pesquisas mostram que crianças muito inteligentes com muita facilidade, não são só as minhas, né? Sim. De aprendizado. Não aproveitadas são crianças mais facilmente cooptadas para o crime, são crianças mais facilmente cooptadas para o mundo das drogas, porque elas precisam de estímulo. Então nós temos que identificar essas crianças nas escolas estaduais, fazer um trabalho junto às particulares para que elas tenham bolsas ou para que elas tenham incentivos, entendeu? Isso tem que estar como política de Estado, né? E hoje, só de você falar em criança com facilidade já irrita o professor. É hiperativo, pronto. É hiperativo. Então é uma coisa que eu quero trabalhar, quem sabe até por meio de uma lei estadual. Se não for necessário lei, tanto melhor. Mas se for, vamos trabalhar por ela. Considerações finais, deputada, em um minuto, por favor. Eu agradeço a sua oportunidade. Exatamente. Acho que teria que fazer mais uns quatro programas de autorretrato que eu não consegui falar nem um porcento ainda. Já fico me convidando aqui para o próximo, então. Parabéns e sucesso na sua jornada. Obrigada. Foi um prazer conversar com a senhora. Espero que seja a primeira de muitas conversas aqui na TV Leste. De mim, serão muitas. Obrigada. Obrigado. Eu conversei com a deputada eleita Janaína Pascoal do PSL com mais de dois milhões de votos. Este programa, essa entrevista, você também vê na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo programa Autorretrato. Eu espero você. Tchau. Tchau.